VINAMÍDIA Chegam aí manos, aí estão nossos irmãos os picantes Não podem sentar, sentem-se, sejam bem-vindos Saúda também, eu acho que também queriam te saudar Apesar que já saudaram uma vez, nunca é demais saudar pela segunda vez Os picantes, sejam bem-vindos a esta casa que também é vossa Gostei de todo o que diz Parece assim um indiano, estás a ver? É descendente de ainda não? Não, não, não É uma diferença básica que estamos a querer mostrar assim, o pessoal Olha, bem-vindos, bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui Muito obrigado E é sempre bom aqui recordarmos que os picantes fizeram história a nível do topo dos mais queridos E nós que somos atentos, que estamos de música Acompanhamos e aplaudimos o vosso sucesso, o vosso trabalho Parabéns por isso, ok? E vamos aqui então manter a conversa Ajuda-me aqui, Catarina Ajudar aqui a chamar o nosso Onistar Chega aí J. Gil e também Besta Iaia Chegam aí, chegam aí Nos dão seu orgulho para nos acalmar antes de sentar Yes Sejam bem-vindos Muito swag Yes Yes Podem sentar-se Têm os vossos lugares, obrigado pela vossa presença E vamos à conversa, Ana Braulio E vamos à conversa Temos aqui os nossos convidados Já estivemos aqui a ouvir a música dos picantes Em homenagem ao nosso grande Cota, Justino Mandanga Vocês criaram esta música para o nosso grande Cota Como é que foi para vocês fazer esta música? Sinceramente, nós tínhamos de pensar naquele ambiente Naquele conselho que o nosso grande ícone da música angolana Nos mostrava o quanto vivia, o quanto foi vivo E nós tínhamos de pensar seriamente O momento que ele nos fez passar Quando fomos ao concurso do Top dos Mais Queridos Ele aconselhou o grupo E aquela motivação forte que ele nos deu Nos motivou tirar o troféu Levar à província Tirar o troféu, captar a província E nós tínhamos mesmo de parar e pensar A única coisa que tivemos ou tínhamos de fazer É a homenagem Engrandecer o grande trabalho que o nosso Cota fez Para os grupos picantes Então, tiramos a música O povo recebeu Que alma se leve, neste momento Na verdade, é um artista diferente Marcou-me Desde o momento que consegui Consigo consumir as músicas do Justino Mandanga O Justino Mandanga é um homem que fez um sucesso Sem ele sair da sua própria província Sim, é verdade É um homem que merece esta homenagem E na verdade, esta homenagem Esteve artistas de referência Que residem cá na capital de Luanda Que é Latina Queen e Leo Magro Participaram nesta homenagem ao Justino Mandanga Sim, senhora E como é que foi o feedback das pessoas Quando perceberam-se que vocês fizeram esta homenagem A este grande ícone da música angolana Positivo 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 Porque o momento que o mais velho faleceu Estávamos a caminho de Luanda para cá E foi o momento que nós estávamos na Kibala E a notícia chegou O mais velho já não fazia parte do mundo dos vivos E aquilo ficou difícil Voltar não dava Então tínhamos de avançar Pós tocar, tínhamos mesmo de bater a porta do Bebo Jan O Bebo do Azar Falar com ele Que tínhamos de tirar a música urgente E logo que tiramos a música Mandamos à rede O pessoal recebeu bem E até o momento o pessoal insiste Que tínhamos mesmo de mostrar a música E a honra foi esta Que tínhamos mesmo de mostrar E estamos cá O pessoal neste momento se sente feliz Sente-se feliz Porque esta é a honra que devemos mostrar Ao nosso grande ícone Justino Andang E o povo está feliz, está satisfeito Muito bem Nós queremos também fazer aqui um enquadramento Como já dissemos no princípio Nós estamos aqui com nossos artistas da Blue Sky Record Nós dissemos que é de extrema importância Podermos fazer esta aqui Esta parceria Que é uma parceria que acaba sendo já quase que habitual Já recebemos aqui outras produtoras também Para apresentar o seu trabalho E hoje temos a grande oportunidade Para receber aqui artistas da Blue Sky Record Que estão aqui talentos da música Nós queremos agradecer a vossa presença Por cada um de vocês vir para aqui E o senhor bem-vindo Magalhães Daqui a bocado de estar aqui também Para nos contar um pouco mais Dessa trajetória Como tem sido o trabalho com os artistas Eu quero começar por si Passou-me agora o seu nome Yuri Vela Diga Yuri Vela Yuri Vela Sim Ok Yuri Vela Yuri, bem-vindo, mano Obrigado, velho Diga, conta-nos essa experiência de estar a trabalhar na Blue Sky Tá sendo uma experiência muito boa Uma vez que Ele é um all-gy, né Qual é a minha câmera, desculpa? É este aí, este aí Anul, ok Sendo um all-gy Que já tem ajudado muito a juventude Então Para mim Está sendo uma cena muito boa E Epa A energia dele é positiva E eu gosto dessas energias Essa é a minha ideia que eu tenho Muito bem As pessoas acabam por dizer que O BV onde põe a mão É sucesso As coisas funcionam Não tem como mais Também Epa Também do nosso lado Devemos trabalhar Também devem trabalhar Exatamente Não só depender da mão do BV E vocês têm Tem mostrado que vocês têm trabalhado bastante Para conseguir atingir os patamares que se pretendem, né? Sim No particular Digo que sim Porque ainda este ano Organizei o meu primeiro concerto intimista E Deixa de fazer já a publicidade Foi no dia 3 de março Convidei o Sarissari O Chaco Lee Arthur e o Popo Imperador Infelizmente não apareceram mais O Cota Mayaku também esteve lá presente Para apreciar o meu trabalho Sim, senhora Agora, Giovanni Agora Vamos fazer assim Vamos só deixar assim um suspense Assim Eu vou falar assim uma coisa assim Muito rápida no Giovanni na orelha É uma fofoca assim nossa Aceito, aceito Agora sim Então Está aqui feito este briefing rápido com o Brau Bom, como o Yuri cantou Os picantes já cantaram Aliás, toda a gente Angola conhece Esses homens são um dos mais queridos de Angola Ok? Já provaram isso Provaram isso porque Eu gostei muito daquela edição Porque Angola toda realmente esteve unida E foram os grandes vestidores picantes Mas também Agora O Yuri Vela vai mostrar o seu talento No palco do Meio de Angola O tema Pão Música com Yuri Vela Agora E agora vamos convidar a entrar no palco do Meio de Angola Uma figura que Angola conhece Uma figura que para além de ser uma das maiores referências da televisão angolana Para mim em particular eu chamo carinhosamente Braulio Meu Moisés Ah, meu Moisés Não, já me contaste essa história Já me contaste Porque o senhor que vou chamar a seguir Abriu, alimentou nossos sonhos de fazer televisão É uma das minhas principais referências na televisão Tenho imenso respeito por ele Ele é o CEO da Blue Sky Record Chega aí, bem-vindo Magalhães Baridu Bem-vindo Mano Velho Ah, nega Temos muita coisa em comum ao bebê Primeiro é que o Braulio e eu somos casados O Braulio e eu usamos os óculos O Braulio e eu, mas o que? Somos apresentadores aqui do programa neste momento E depois, a única coisa que falta é eu fazer uma tatuagem e pacular Para ficar lá tosse Não, são três coisas Fazer a tatuagem Fazer a tatuagem Pacular Criar cabelo Criar cabelo E aumentar mais uns centímetros E gostar de moto Já deixei É uma fase, né? Só tem que deixar para trás E cantar Realmente é uma grande alegria BV receber-te aqui Como disse, repito Às vezes falta-nos Enquanto mais jovens A humildade de reconhecer Quem preparou o caminho Para todos nós podermos sonhar E eu, sempre que me encontro com o bebê Eu tenho que falar Ele às vezes não gosta Mas eu tenho que falar isso Que és mesmo uma das minhas principais referências Na televisão Tenho imenso respeito Pela pessoa que tu és E também aqui Felicitar-te Por juntar tantos jovens talentos Na Blue Sky Record Então, bebê Boa tarde para ti Diga-nos Como é que surge o sonho da Blue Sky E os artistas com quem estás a trabalhar Boa tarde, Giovana Boa tarde, Braulio Muito obrigado Por nos receberem a todos Agradecer aqui a TVZim O programa Medinangola Bombástico Porque já há muitos anos Que trabalha na promoção De novos talentos musicais Desde os videoclipes É um conceito que veio Mesmo na hora Que a nossa televisão em Angola Precisava E eu defendo o entretenimento Na televisão em Angola Eu não defendo Só o canal onde trabalho Entretanto, fico feliz Toda vez que aparece um conteúdo De entretenimento Que tem a ver com a veia juvenil Do nosso país Infelizmente Há alguns anos atrás Já tínhamos mais de 16 programas De entretenimento em direto E por conta de algumas coisas Que aconteceram E não correu bem Alguns cá nas fecharam E perdemos muitos programas De entretenimento E essa malta ficou Um bocadinho órfão Estás a ver? Porque lançares uma música E teres 16 programas Para passar e fazer a tua agenda De promoção É uma coisa Acredito que em um mês A tua música é mesmo conhecida Estás a ver? Ias para a banda TV Para a palanca Para a TPA Dois Depois ias para a zap Vinhas para a TV Zimbo Passarem todos esses conteúdos De entretenimento Dava visibilidade aos artistas E o facto de alguns canais Já não existirem É uma coisa triste Porque veio tornar O entretenimento Um bocadinho mais Deficiente Ou pobre Porque eu não acredito Tanto na força Da internet Para o nosso país Eu sou daquelas pessoas Que ainda é pessimista Porque como vocês Puderam testemunhar Alguns nomes Nasceram Na onda da internet E morreram com a mesma velocidade Com a mesma velocidade Exatamente São pessoas que Muita gente não valoriza Não respeita E quando contratam para cantar Querem pagar cachês Que não justificam Estás a ver? E as pessoas Não se sentem valorizadas Como deveriam ser Então eu fico feliz Sempre que há essa oportunidade E a Blue Sky nasceu Muito Por conta do trabalho Que eu fiz Do Tilar E nós tínhamos A rúbrica Para os novos talentos De forma diária Depois criamos um dia específico Só para os talentos de Angola Onde aconteceram muitas coisas Memoráveis Verdade Muitos momentos Muitos talentos eram aí Engraçado Até hoje tem vídeos com memes De um programa Que já deixou de existir Há cerca de Digamos Quantos anos? Seis anos Ou sete Ok Entretanto os vídeos Continuam na internet E o pessoal Continuou a assustar Então Por força disso Eu criei a Blue Sky Não como uma produtora Gravadora Mas como uma promotora Que ajuda Os artistas A ganharem visibilidade De poderem ser observadas Porque há pessoas Que às vezes Só acreditam em ti Se o Giovanni Dizer Esse artista é mesmo bom Se o Braulio Dizer É curtido esse cara Se o Beve Dizer Vale a pena Então A influência Que nós temos Sobre a opinião pública Promove automaticamente A música deles E faz com que Muitos ouvintes Passem a prestar atenção No conteúdo deles Daí a razão Da criação da Blue Sky Você disse em jovem Alguns estão aqui Já são mais velhos Já foram com a idade Vamos nos enganar Com a imagem Pintam cabelo Para disfarçar É tudo mentira Os jovens 50 anos Tem boa idade Mas querem passar Ainda por jovens E tal E é bom Que o espírito Continua assim Jovem Bem disposto Para fazer música Para trabalhar Porque Se a gente ajuda É sempre mais uma família Que se transforma O líder Transforma-se autônomo Consegue gerar rendimentos Para prover Alimentação Saúde Para os filhos Porque assim como nós Grande parte deles aqui É pai É casado É irmão Ajuda A sustentar um sobrinho Então temos que olhar Sempre para o apoio Que damos aos músicos Como um autoemprego Que ele está a criar Então se nós Conseguimos apoiar Todos os jovens angolanos Na iniciativa que têm De desenvolverem O próprio emprego Melhor E a arte traz isso Hoje Tu olhas Pungerilson Que vive da música Traz a ver Munho da Cunha Matias da Más E os grandes nomes Que se transformaram Tiveram também aí O dedo de pessoas Na base Que lhes ajudou Então se nós Ajudamos essa geração Vamos estar a fazer Muitas famílias Felizes O bebê falou aqui E falou bem Da questão Da influência Que algumas pessoas Têm para fazer Com que esses artistas Consigam ganhar visibilidade Sim No caso da Blue Sky Nasceu A produtora Que veio com essa ideia De dar rosto A esses artistas Como é que é O processo De seleção Desses artistas Como é que o BV faz Os artistas Vêm ter com o BV O BV Vê os artistas Na internet E diz Vou trabalhar com esse pessoal Como é que é esse processo Bem Olha Em alguns casos Eu normalmente Como Tenho o palco Da Quinta Expressa Que muitos conhecem Eu analiso os artistas Em palco Gosto de fazer leitura Da expressão corporal Da atitude que ele tem Sobretudo Quando está a ser reprovado Pelo público Ok É a partir daí Que eu consigo ver Não Tenho aqui um Um direito Que é resiliente Tenho aqui alguém Não se deixa abalar Por qualquer situação Está pronto Para enfrentar As adversidades Porque os palcos São muito violentos Alguns são extremamente agressivos Eu já Eu estou há 18 anos nisso Apresento espetáculos Por todo o país Vários festivais públicos E eu já vi artistas A serem expulsos do palco Pela negatividade E a negação do público Entretanto Quando eu vejo um talento Que não está a ser aplaudido Tem gente a jantar Não quer saber da atuação dele E mesmo assim Ele está entusiasmado Tem aí um artista Está a ver E eu procuro sempre Essa veia no artista Depois tem alguns Que por intermédio Do trabalho que estão a fazer Com a produtora Onde já gravam Fazemos aquela parceria Porque eu sinto Não Ele só precisa de promoção Dá para chegar lá Mas eu olho muito Para as características Que a mim pessoalmente Me dizem alguma coisa Por exemplo A música do Vela Quando ele diz Que antes da minha vaidade Está a alimentação Que eu quero trazer em casa Do tipo Todos os dias Querer ter um tênis novo Não Eu estou preocupado em ter Mata Bicho Famosos jantarem Em casa todos os dias Ok Eu quero que tu me julgues Pela condição que eu tenho Para prover alimentos E sustento para a minha família Não por aquilo que eu visto Se calhar às vezes é emprestado Depois vou devolver A uma boutique Exatamente É isso É isso No princípio Quando eu abri a produtora Eu estive com outro grupo De artistas Que analisei detalhes Que não deveria analisar Tipo É rei mesmo Do aqui a mão A palmatória Fui muito pelo swag Pela forma como alguns fãs Já seguiam essas pessoas Depois quando montamos a primeira turnê A minha família Porque vamos ouvir uma vez mais Uma vez não Mas não A primeira vez O J. Gil Sim A cantar por nós Porque já ouvimos O Yuri Agora o J. Gil Que está aqui muito talento Daqui a pouco vamos ouvi-los também A falar aqui Em relação a este clima Como é que está a ser Trabalhar com o BV Porque dizem que o BV também é rigoroso Tem que falar aqui Não, o Cota também falha O Cota também Depois dão essa dica também Para ele também Para não lhe grifar também Dizem mesmo Que eu não atendo o telefone Vamos então para mais um momento musical J. Gil Música Sim senhor Agora entendi o porquê do Bá, 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 bá Eu não sei porquê Ele pensa sempre que é o mais bonito Dá para o... Ele pensa que é o mais bonito Eu não sei para dizer que é lindo Mas é bom Está sempre assim a jogar o charme Não é autoestima É autoestima, né É autoestima, né Deixar ele se dar essa autoestima J. Sou autoestima Não, eu sou bonito Não sou bonito, sério Eu sou mesmo bonito J. Gil Para além da questão beleza Realmente nós acreditamos Que tu és um pincho Nós queremos... Está chegando o meu caso de saúde J. Gil Não, não estou Não estou Estou sem batizar Bruno Moreno Ele é meu irmão Eu primo como irmão Então já estive com o Cota B várias vezes Eu como estava mais focado na minha formação E nos trabalhos a fazer profissionais Então acabei por dedicar-me mais tempo no outro lado E quando cheguei a um momento Eu disse Vamos, tem que avançar E eu falei com o Bruno Moreno Ele disse Não, tu tens Vamos ter uma atividade Um aniversário O BV vai estar lá Vou voltar a te apresentar Você troca E eu quando O Cota BV até sabe Eu sou muito Não gosto muito de ficar parado Quando eu vejo alguém A pessoa está aqui Eu vou mesmo lá Não dá só teu número Depois a gente vai trocar Não sei o que Eu gosto muito disso Então No aniversário do Bruno Moreno Me apresentaram O Cota BV Trocamos os números Eu fomos falando no WhatsApp E inclusive Eu não sabia Nem me passava pela mente Que ele era uma pessoa Trato de lidar Pela simplicidade Às vezes o que nós vemos na televisão Nas redes sociais Não vai de acordo com a realidade da pessoa Então Quando nós conversamos Ele convidou-me Que eu tinha que ir Queria que eu fosse lá atuar na quinta E eu disse Não estava disponível para atuar Mas queria ir só Para apreciar Fui para lá Falei com ele A nossa amizade De lá para cá E foi meio maravilha E agora Como é que eu vou chegar Para 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 Blue Sky Como nós já tínhamos Uma produtora Uma produtora No qual estava A minha produtora Que é a Moana Cachoc Music Está do outro produtora A Good Vibe Music E a do Foodre Music E nós decidimos unir E criar Uma label Que é a Lab Lab Music E nós avaliamos o mercado E eu disse Mano Talento nós temos Escrevemos o Bué Somos Bué Criativo Temos tudo para entrar para o mercado Mas precisamos de alguém A única pessoa A primeira pessoa que me disse Não A única pessoa que consegue Que consegue nos relançar E tornar a nossa imagem Tornar-se uma marca no mercado Não existe outro É o Cota BV É o Cota BV Dei um feedback no Cota Marcamos uma reunião Sentamos Assinamos a parceria A Lab Lab Music Com a Blue Sky Music Assinamos a parceria Ele tornou-se embaixador No caso A produtora do Cota BV Simplesmente para promover Tornar nome de artistas Tira-te no anonimato Acredito Já estamos no anonimato Mas depois disso Acredito Quando saí Ouviram a música Já estamos lá Talento não falta Então isso aconteceu E assinamos essa parceria De lá para aqui Estamos aqui a trabalhar Mas não é nada fácil Lhe dar o Cota BV A gente só entende o Cota BV Ele é muito ocupado Às vezes quem está de fora Pode pensar que não Está estudiado Não está nem ali Mas não é mentira É mesmo ocupado Nós acompanhamos sempre Mas sempre que ele tenha Sua disponibilidade Não é nem para o Cota BV Olha, eu vou por acaso A ouvir-te falar Deu para perceber Que és boé confiante Naquilo que tu fazes Se calhar essa é a razão Que faz o BV Olhar para ti E achar que você É o que se acha O mais bonito do grupo Mas tu és muito alto Tu tens essa autoconfiança Isso é bom como artista Mas agora O que eu queria saber É falar aqui com o One Star O teu caso Como é que foi A tua ligação Com o BV Como é que foi Para tu entrares Para a Blue Sky Primeiramente Boa tarde a todos Para a Blue Sky O processo foi o mesmo Que com o D.G.O O D.G.O Que apresentou O Cota BV Pode ser um pouco mais alto Para a gente poder Falar bem baixo Fazer um bom sexo Falar bem baixo O processo foi o mesmo Que o D.G.O Foi ele que me apresentou O Cota Bem Vindo Magalhães E aí Dizer que é uma grande pessoa Sou grato Pelo Pelo esforço Que o Cota Está aqui a dedicar a nós Nesse caso Lab Lab Music Blue Sky E aí O processo foi esse Nesse caso Foi o mesmo processo O D.G.O Foi o D.G.O Que apresentou O Cota BV E daí Fomos indo trabalhar Para além dessa Particularidade do BV Ser uma pessoa Muito ocupada Não tem assim Momentes Que o BV Vos fatiga Você está elogiando Muito Fatiga não Fatiga não Entendemos A questão Ao invés de ocupação Você liga no Cota É para estar ocupado Já te ligo Quer dizer Aqui Você não pode falar Bonito só aqui Para depois Não Você mesmo fatiga Acho que vamos dizer Antes de tudo O próprio O Cota BV Ele disse Antes do atuar Ele disse Não atende o telefone Ele próprio assumiu Não atende o telefone Não vamos ser nojo Até quer dizer Não Acho que a única Acho que de tudo De qualidade É imensurável Nós como seres humanos Nós temos a facilidade De tentar fazer Inverso Da qualidade De defeito A pessoa pode ter Muita qualidade Mas se tiver Só um defeito Basta só esse defeito Sobrepou Fizemos o infinito Para dar zero Então menos Quer dizer Que a pessoa não vale E tirando Tirando Essas partes Das ocupações Eu também sou ocupado Também tem uns momentos Que eu não consigo Mesmo atender Porque eu estou focado Naquela cena Mas logo Uma outra coisa A concota É só saber Lherdar com ele Vamos supor Falei com ele Vou esperar o momento dele Ele tem o momento dele Quando ele mesmo tem o momento dele Vai mesmo te prestar atenção Vai no chabuto É como Qual é ideia Vamos fazer aquilo Vamos avançar Não sei o que Então pá Só para não ter que esquecer A nossa produtora Porque se for de produção Canto Ideia Criatividade Nós também estamos A trabalhar Agora BV Eu gostava A aproveitar Que nos falasse um pouco mais Temos aqui já Jovens Os picantes Já um pouco mais Experimentados Através de todos os mais queridos Que nós os conhecemos Venceram A edição Acho que foi 2021 Como é que foi este intercâmbio BV Já antes Tinhas contato Com o trabalho deles Como é que foi Esta conexão Bem eu conheci eles por intermédio do concurso Mas voltamos a nos cruzar um ano depois Porque eu como sabes faço festivais da música Com a Unitel Algumas festas da cidade Sim O aniversário de cada província E foi numa dessas indas e vindas que nós nos cruzamos E eles pararam-me no hall da entrada de um dos hotéis Na província onde estava Falaram Pacota Nós já vencemos até com o curso Mas voltamos a sentir o feedback do nosso nome Porque não temos alguém que agarra o nome e coloca nos títulos Não deve colocar E eu disse Eu penso que vocês merecem Que eles tenham uma forma muito própria De colocar a música E a sonoridade que fazem Depois conseguem fazer uma fusão respeitosa com o Kuduro Trazendo aquilo que é nosso tradicional E sendo um grupo de jovens Fazia todo sentido Porque na província deles Eles já são super acarinhados Eles já são muito conhecidos E assim como aconteceu com Aquele rapaz de Benguela O Kudurista Sim, o Lolo Que se tornou nacional Ah, o DJ Lolo Sim, o DJ Lolo Eu disse Não, esses também podem Porque eles estão nesse dia pasão Tipo A coisa E depois é difícil Estar no interior de Angola Encontrar um grupo de jovens Que canta dentro daquilo que é o nosso folclórico Misturando com coisas modernas É mais fácil você chegar lá e encontrar jovens A fazer já R&B direto Está a ver? Hip hop puro Do que encontrar essa sonoridade nele E eu acho que o fato deles preservarem um bocadinho da nossa essência Depois falam línguas maternas E conseguirem trazer isso ao de cima Com batidas atualizadas Comoveu-me bastante Eu disse Ah, tá bom Vou dar aqui o meu apoio Vamos trabalhar juntos Vamos mostrar isso Mas o grande teste deles E aqui repito Vai acontecer agora Porque a partir de maio Eu montei as tours Vamos passar por várias províncias E aqui também a nível do ano Então ali é onde eu vou também testar a outra parte Que os outros que eu testei primeiro Reprovaram Para descobrir os namoradeiros Atrapalhados O que não pode ver Uma fã gritar Começa logo a tirar O teste de fogo vem aí Agora está tudo muito bonitinho Porque eles não foram testados E é uma particularidade Que eu gosto de colocar nos artistas Com os quais ou com quem trabalho É Eles têm que ter um agente próprio Porque essa questão das finanças Traz muita confusão E se Giovanni, Braulio, eu Podermos estar completamente afastados disso Melhor Tipo, ele é um artista Ele tem a promoção minha Quando ele começar a fazer sucesso A partir daqui se gostaram Não, quero aquele menino do BV Não vão ligar para o BV Vão ligar para o agente que escolheu Primo, irmão, pai Ou um vizinho E o vizinho Combinado com ele Vai dar um preço E eles vão ganhar o dinheiro dele O objetivo é que eles sejam autônomos Consigam gerar rendimentos para eles Não é ligarem para mim Para eu dar um preço Para eu ficar com 20% Isso aqui não me interessa Não é o meu modo E eles saberem criar isso Serem independentes mesmo Dependerem a pena deles No nome deles Da música deles Agora vamos ver se O teste está aí a chegar A prova Já estamos aqui E o BV experimentado Que sabe disso Quando já estão a gritar aqui Giovanni Time, time, time Eu gosto do Fly Squad Bom, olha Nós queremos agradecer A vossa presença BV, estamos aqui A colocar umas reticências É muito em breve Eu convido já aqui Em esta pública Que voltem, por favor Ao meio de Inangola Para mais um especial E assim, quem sabe Também podemos aqui Fazer uma Uma espécie de retrospetiva Do que foi Quando estiveram A data Sim, o princípio E a princípio E a Antes da tour E depois da tour E depois da tour Então obrigado a cada um de vocês Quem saiu Quem saiu Quem foi preso Quem não foi Vamos saber Quem violou Quem não violou Quem está detido Eu já começo a desconfiar Que o BV tem assim A mão de Midas Mas agora Já tivemos aqui A falar muito E pela próxima Vamos ter aqui Novamente A Blue Sky Para esse momento Mas agora Vamos para Mais um momento De atuação Com One Star I Need You God Estamos assim A arrumar Ponto final A esta edição TV Quem disse Para finalizar Minhas redes sociais Se o pessoal quiser Alguma informação Assim do time Rapidinho Você tem ali Tens ali o teu Só para ver Você está ligado Está ligado Verem que temos Um nosso latão Também Vocês meteram O vosso no Mia Também temos Está empate Está empate Mia 1 Blue Sky Mas enfim Pronto Agradecer aqui O vosso carinho Meus irmãos Braulio Giovanni Muito obrigado Rala beca aí Para o meu gêmeo Meu amigo Igor Benza Vai começar o diretor Daqui a bocadinho Bom trabalho Mano E mais uma vez Agradecer A direção De programas Da TV Zimbo Especialmente aqui Ao vosso programa Por ter cedido Esse espaço Para a gente Promover um bocadinho Das músicas Desses jovens Que merecem Sim Uma oportunidade E que podem Brilhar Depois Dali Então Terem carreiras Que permitam Sustentarem Suas famílias Muito obrigado Coração Não temos muito mais Se não Agradecer profundamente Por esta grande oportunidade Sim senhora Muito bem Olha nós é que agradecemos Aqui a vossa presença Porque vocês vieram Completos Veio um indiano Veio um sexo Veio o mais bonito Do grupo E o mais mal Lança as barras Obrigado mesmo Pela vossa presença Queremos Vos ter aqui Mais vezes Mas agora é momento De nós despedirmos Vocês que estão aí Do outro lado Muito obrigado Pela vossa audiência E é momento De nós sabermos O que é que temos Num programa Que segue a este Que é o A Tarde Nossa E hoje estamos Só com a Elisete É isso mesmo Elisete Boa tarde para ti Desejo que tenha Um ótimo programa E que tudo lhe corra bem Sabemos que hoje Vai estar a conduzir A tarde E sei que será Muito bem conduzido Então desejamos Um grande programa Estamos juntos E até a próxima